Receita Café da manhã com fibro Moesley Receita rápida e simples para começar o dia com uma deliciosa tigela de Moesley Biofibro de Elgraneiro Integral. Você pode adicionar seus produtos favoritos para aproveitar o café da manhã da melhor maneira. Tempo de preparação 5 minutos Tempo de cozimento 0 minutos Tempo gasto 5 minutos Número de clientes 1 Temporada do ano, todo o ano Dificuldade, muito fácil Tipo de cozinha, europeu Categoria do prato, café da manhã Ingredientes 100 gramas de Moesley Fibroso 130 gramas de iogurte natural rico em proteínas 5 gramas de xarope de agave 15 gramas de manteiga de amendoim 1 maçã 15 gramas de coco ralado 1 punhado de nozes 1 colher de sopa de sementes de gergelim Passos Passo 1 Adicione o iogurte natural rico em proteínas à tigela Passo 2 Mistura com o xarope de agave Passo 3 Adicione o biofibro Moesley, as nozes e o coco laminado Passo 4 Corta maçã em fatias finas e adicionas à tigela Passo 5 Despeje um fio de manteiga de amendoim sobre a tigela Passo 6 Decore com algumas sementes de gergelim Receita da L Grameiro Integral Em biobifemfarma.es Em biose Doce Beides Legenda Adriana Zanotto